Olha só, não se assuste com o nome da operação a seguir, Barulho dos Infernos. Mas o motivo é de fácil entendimento. O simples fato de motociclistas em atitudes suspeitas acelerando e realizando manobras arriscadas no trânsito foi o gatilho para os militares da cidade de Guaiães, no Vale do Rio Doce, apreenderem seis veículos modificados ou trafegando de forma irregular. Foram realizadas diversas abordagens em que os alvos eram condutores imprudentes. O resultado, duas prisões, sendo uma pelo crime de direção perigosa e outra pelo crime de adulteração de veículo. Um deles dirigia em alta velocidade e realizava manobras bruscas, empinando a moto. Contudo, 22 autos de infração apenas em uma noite de operação. Os motociclistas presos foram conduzidos para a delegacia de polícia civil e cinco motocicletas, as cinco motocicletas foram removidas.